Estava trabalhando logo, me fui aí de gelar e de gelar e não fui de ganadeiro. Me fui aí com este Demetrio, me fui com ele, só ia guardar canal. E o canal que tem aqui, que não tem mais tempo? É, com um minuto. E aí quem tem mais canal? Tem mais barras, alguma coisa? E aí vai cabras, vacas, cabras e cerdo, e aí havia de todo. E fui para lá a criar, para escorralar, a criar os lechões, não? Tenia um tanto por cento que levava eu, quanto mais criava, mais ganado. E logo já, vamos onde é? Comprar uma cabra. Eu sempre me gostava mais das cabras. E te vas das cabras e não me costa outra. O meu tio é que não sei se o conhece, não? Não o conhece. E me deu, me deu isso. Ou seja, e cambiamos. Digo, foi alas cabras e o outro foi a... Não sei. E estudo, já está. Hace pouco está que se retirou. Pero eu logo que eu lhe aguente, me vim. Eu estava harta. O produto já de dançar? Sim, o produto eu ganava um 20%. Eu ganava... Ali, eu ganava nas criadas. O quanto mais criava, melhor, não? Mas claro, eu não vou dar um saco das coisas assim. Eu, agora mesmo eles... Os cerdos... Eles deixavam a cada... A cada mãe, cada mô e. A cada mãe de vocês, cada mãe deles. Depois eles deixavam 7 ou 8, 7 ou 8, o que podiam criar. Se podia criar novos, também lhe deixava novos. Se podia criar novos, lhe dava só dois. Assim que era assim, e aí estuvo, e logo me pegou o pantalho, e logo... Você fez o queijo? O queijo? Ah, o queijo o queijo a minha mulher. A minha mulher fazia o queijo. Como eu também os fazia? Os meus. Ela tinha uma mão para os quesos. Eu me lembro de uma vez que ali... Ela estava fazendo os quesos aí, em Solana, e os quesos se babavam todos. O que são os bons. Se agarrava a cabeça e olhava. Ai, que tenho que ser estragastropeada. Ai, que venia por aqui Las Mendas. Você não conhece, mas conhece Las Mendas, não? Que venia por aí. E quando chegou aí, Simón Duro... Eu digo, que lhe passa a essa mulher? Ai, a minha mulher está toda apaixonada. Que tem as queseres. Essa é a melhor queseres que vivemos aqui. Llego a La Mendas. Eu me quedo com as queseres todas. Esses são os que eu quero. Não mais que era casa dessa de untar o pan, não mais. Que bueno. Que queso, bueno. E ela chorava quando lhe via que arrebentavam. De bons bons que estavam. Assim que já o é. Não tenho eu assim, coisas dessas que coçar. E agora eles também, a cultivar sal. A cultivar sal dos árvores daqui. A cultivar, sim. Agora aqui, aqui, ali, por favor. E aqui, aqui dentro. A sacar corcha, a sembrar de todo. A primeiro sembrar eu de todo. Aqui e ali. É feito de todo, de todo. Eu o que não sei, e a verdade é que sim. Não sei, apostar, sei, injertar, sei. O que não sei, está em uma oficina que vi. Porque nunca estive. Não sei se sei, não sei se sei, não sei. E ao longo do ano como era? O que se sentava? Como se trabalhava? Não sei. O que se vê por aqui. Olivos. 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 Olivos é posto muito. Olivos. Pero é posto mais em Portugal. Em Portugal sempre posto muito. Olivos. Estava vindo numa poça de metro, de um metro, e comendo um cacho-palo. Cacho-palo. E saliu um olivo. Olivos. 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 Olivos ao mais. Almenos ao vezes no racing, sãoutteros, são vivendo, é. Asi ин que estão bem. Asi é, aí a vida, a vida é. Aqui dá 7-O mais. Quero são! Esa sim, que nunca me fez lá em Portugal. Nunca me fez lá. Não, né? Aí em português quero que o diga, ele trabalha muito e ganha pouco. Assim que, muito de trabalhar e ganha pouco. Eu tinha cinco irmãos, não mais que cada um, só um dia, se morreram já. Os quatro eram que nasciam lá, e depois que com um irmão, já nasciam. Eu era o maior e agora só que eu, o maior e o mais jovem. São os que ficamos, os demais são mortos já os outros três.